Dia 19, preço das motos Custom Mad Max vai despencar. Fiquei muito feliz com o que eu li. Muito obrigado a vocês todos aí que postaram os comentários. Todo mundo divergindo, né? Convergindo, enfim. Todo mundo comentando, independente se concorda ou não com o meu pensamento. Mas eu achei bem legal a forma como cada um colocou. A forma coerente como cada um comentou. Eu achei bem legal. E quando eu vejo um vídeo que a maioria das pessoas pensa de forma coerente, eu fico feliz. Aí eu digo, opa, olha que legal. Tem um monte de gente que tá pensando de forma coerente. O que é pensar de forma coerente? Quando a gente fala de moto Mad Max. Que todo mundo, pelo menos essa foi a minha percepção dos comentários. Todo mundo entendeu que o tempo das Mad Max já foi. O que é Mad Max pra quem não entende a gíria, né? O apelido. O Mad Max é um apelido dado pra motos custom velhas. Motos velhas. Moto que você pega uma... Mad Max porque pode ser aquelas motos cheias de gambiarra. Ou moto velha mesmo que tá toda customizada. Mas geralmente é por causa da gambiarra. Aqueles veículos do filme Mad Max, né? Cheio de gambiarra. Farol de uma coisa, farol da outra. Então, a gente chama de Mad Max. Mas não quer dizer isso, tá? Tem muita moto custom aí. Original, linda, belíssima. Super bem conservada. Eu sei que tem uma galera aí, os tiozão, que ficam pé da vida quando a gente fala mal das motos velhas deles. Principalmente quando a gente fala moto velha. Mas moto velha é velha mesmo. Não tem outra forma de dizer. Quem fica sentido com isso é porque é fresco. E lembre-se, fresco não quer dizer... Não quer dizer se é a opção da pessoa sexual. Nada disso, tá? Fresco é fresco. Pode ser homem, pode ser mulher. Independe do gênero, da orientação sexual. Independe. Fresco é fresco. Então, os sensíveis aí vão se lascar. Porque moto velha é velha. Mas eu achei muito legal todo mundo num pensamento coerente de que as motos Mad Max não estão valendo a pena. Não valem a pena o preço que está sendo pedido. Então, eu percebi muito isso. Claro que tinha gente que, de forma coerente, disse Olha, eu sei que é casamento. É caro manter uma desgraça dessa. Mas o prazer em ter uma desgraça de uma moto dessa é muito bom. E eu entendo, porque eu gosto também. Eu gosto de um monte de Mad Max. Eu adoro essas motos velhas. Inclusive, virar com 535. Eu me tremo todo quando eu vejo. Eu gosto de um intruder. Intruder 800 ou 1400. Gente, a intruder 1400 é um Opala. Em duas rodas. Se você acelerar, já foi. 5 litros. Quem tem ou teve, sabe do que eu estou falando. E por aí vai. Um monte de motos aí. A maioria dessas motos já de quase 20 anos. Outras mais de 20 anos. Fazem em média aí 10, 12, 15 por litro. No máximo, 18. Mas tipo 18, sabe? Na mão de alface extrema. Se você quiser fazer uma viagem a 100 por hora. Tipo média, velocidade de cruzeiro. Não faz 18. Faz 12. 15 se o cara for peso de jogador de baralho. Então são motos que realmente o custo-benefício já foi para as cucuias há muito tempo. Gasolina está cara. As peças de manutenção são caras. Quem é dono e que é coerente, como eu vi muitos comentários dizendo. Olha, eu quero ter uma moto dessa para realizar o meu sonho. Eu sei que é caro. Eu sei que já não tem custo-benefício. Mas eu quero realizar o sonho. Então eu estou esperando cair o preço para comprar. Então eu achei massa. Achei legal. Porque a pessoa está comprando com consciência de que vai realizar um sonho. Mas não existe custo-benefício para uma moto dessa. É só pelo prazer de ter mesmo. Fazer aqueles rolezinhos pequenos lá. E é isso. E pessoas dizendo que realmente não vale mais a pena. Quem está pedindo um valor absurdo. Gente, tem uma galera sem noção que está pedindo um valor absurdo pelas Mad Max. E essa galera vai ficar com a moto aí. E até o dia que despencar o preço aí não consegue nem mais vender. Por quê? Porque com a chegada da moto custom da Royal. Com motor 650 de 47 cavalos. Que é excelente. Moto nova, injetada. Motor eficiente. Faz 25 por litro. Dá para viajar tranquilo. Então a moto é nova. Eficiente. E vai ter o mesmo estilo aí dessas motos custom. Ah, mas não é uma japonesa. É, não é uma japonesa. Mas com certeza vai ter custo-benefício. Ainda mais agora com a Royal fazendo aí o seu plano de manutenção preço fixo. Enfim, não somente falando da Royal. Mas outras marcas virão aí com essa proposta de moto custom. De média alta cilindrada. Então, ou de baixa cilindrada. Teremos aí algumas novidades. Então, muito provavelmente as motos Mad Max. O preço vai despencar. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi assim, poxa, comentários que estão convergindo ou divergindo. Mas todos coerentes. Entendendo que o tempo das motos custom Mad Max já foi. Hoje quem quer comprar sabe que vai estar casando com a moto e vai ter prejuízo. É fato, tá gente? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.